Olá, nessa caixinha aqui eu tenho um clássico que acaba de retornar ao mercado. É um relógio conhecido como Cássio Royale, um Cássio do James Bond. Vamos conhecer esse modelinho aqui que fez muito sucesso e está de volta nesse vídeo. Olá, eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TID que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TID aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TID. Não perca! Bem, como eu falei na abertura, nós temos aqui um clássico da Cássio. Pois é, um relógio conhecido como o Cássio Royale ou o relógio do James Bond. Fica até o final nesse vídeo e você vai saber por que ele tem esse nome e por que ele é conhecido como o relógio do James Bond, embora o James Bond nunca tenha utilizado esse relógio aqui. Pois é, vamos contar tudo sobre ele. Antes de mais nada, eu vou abrir a caixa aqui para a gente ver a carinha dele. Você vai ver que ele é um relógio diferente, né? Ele é um relógio com design bem diferente. Está aqui um manual. A Cássio sempre coloca um manual enorme aí, mostrando todas as funcionalidades do seu relógio. E ele está aqui, muito bem embaladinho. Ele vem, inclusive, com um travesseirinho aqui, né? E esse modelo que eu tenho aqui em mãos é um modelo em resina, né? Por ser em resina. E a caixa preta. A caixa dele é sempre resina, né? Todos esses... desse modelo aqui. Aliás, né? Ele é conhecido como Cássio Royale, mas ele é modelo AM200WH da Cássio. A parte traseira dele é metálica. Ele tem resistência até 100 metros, né? Mergulho em água. Então, o relógio com uma resistência muito boa, né? Pelo que a gente pode ver. Caixa, como eu falei, em resina. E você vai encontrar essa caixa nas cores preta, que é esse aqui, na cor prata. E também existe um modelo com a pulseira de metal. Mas, bom, por que toda essa história em cima desse relógio, né? Pra começar, ele foi relançado agora, no meio de 2023, a Cássio lançou a Cássio Collection. Trazendo vários modelos clássicos da marca de volta. Que é o caso dele, né? Cássio Royale. E também, por exemplo, de um icônico aí também, que é o famoso Cássio Databank. Que é um relógio que tinha, né? Quando foi lançado aí, ele fez muito sucesso entre as pessoas que trabalhavam com tecnologia na época. Os nerds, né? Da época. Quando ele foi lançado, o Databank é um relógio grandão, com teclado. Inclusive, ele vinha com calculadora. E a possibilidade de você armazenar uma agenda de telefones. Por isso, o nome Databank. Nós vamos trazer o Databank aqui também no canal. Fique ligado. Mas, por enquanto, hoje, né? Vamos falar do Cássio Royale. Veja o que é bacana, né? Ele tem inscrições World Time, Illuminator. Ele tem diversas funções. Ele tem cinco alarmes. Ele tem a possibilidade de você olhar nessa janelinha aqui o fuso horário que ele está, né? Então, ele está aqui no fuso horário do Brasil, que é o fuso horário do Rio de Janeiro, pela data dele. Ele só tem Rio, né? Como cidade do Brasil. Ele está marcando aqui, nesse momento, né? 11 horas e 50 minutos de um domingo, dia 2. Aliás, dia 18 do mês 2, né? 18 de fevereiro. Aqui ele tem a iluminação na cor âmbar, que é uma questão clássica também ainda, esses relógios. Essa cor âmbar. Ele tem a bateria para 10 anos. Mesmo você utilizando a iluminação de vez em quando, ele vai durar 10 anos. É impressionante. Bom, o que mais que ele tem? Botões saltadinhos aqui. Ele tem falsos rebites, né? Ele tem essa carinha aí de uma coisa modernosa, né? Bom, por que ele é o relógio do James Bond? E por que ele chama Cassio Royale, apesar do modelo dele ser o modelo AE 1200, né? Ele tem aqui o módulo, né? Módulo 3198 ou 3299, que é o processador dele, na verdade, ao qual o manual se refere. Por que ele ganhou esse nome? Porque no filme Octopus, do James Bond, de 1980, o Roger Moore, que era o James Bond, nesse filme, utilizou um relógio da Seiko. A Seiko começou a fabricar, no final dos anos 70, relógios digitais. E aí, ela marketeou diversos desses relógios em filmes do James Bond. E um deles, no Octopus, foi o modelo G757. Eu estou colocando uma imagem dele aí, para você ver a carinha dele. E ele é um relógio que fez muito sucesso, porque ele apareceu no filme do James Bond e parecia uma coisa muito moderna para a época, né? Tanto que se você entrar hoje e procurar na internet o G757 da Seiko, você só vai encontrar a venda por colecionadores no eBay. Você não encontra mais em lojas, né? Não existe mais esse relógio. E ele custa em torno aí, um bom modelo lá no eBay, com... Isso sem pensar em frete, nada, né? Um bom modelo aí, bem conservado, com a caixinha tudo, ele está custando em torno de 3 mil dólares, que daria mais de 15 mil reais na cotação da data de hoje. Ou seja, virou um clássico. Homenageando esse clássico, em 2010, 2011 aproximadamente, a Cassio lançou esse carinha aqui. E logo ele pegou a fama de seu relógio, James Bond, porque ele era a carinha do Seiko de 20 anos atrás na época, né? Ele era de quase 30, na verdade, anos atrás. Ele era o Seiko da década de 80 e, em 2010, a Cassio lançou o Cassio, esse modelo aqui, que se tornou o Cassio Royale. Por quê? Porque na época havia sido lançado o filme Cassino Royale do James Bond. Então ele ganhou o apelido de Cassio Royale. Bacana, né? Essa história dele. E por que ele tem todo esse charme, toda essa história em cima dele? E não é um relógio caro, não. Estou deixando aí na descrição o link para você comprar. Você vai ver que ele está em torno de 200 e poucos reais. 240, 230 reais, dependendo da oferta. E você compra diretamente aqui no Brasil. Existem vários modelos, inclusive da Cassio Collection, a venda na Amazon, por exemplo, para preços muito bons. Você vai encontrar esse e outros. Eu estou deixando um link para ele e estou deixando um link geral aí para a Cassio Collection, onde você vai ver esse e outros, o Databank e outros relógios clássicos da Cassio. A Cassio teve um modelo que vendeu muito também, que era um redondinho, analógico. Fundo, tinha ele com fundo preto, tinha com mostrador branco. E era um relógio que fez muito sucesso, porque na época ele era barato. Era um relógio que durava muito, a bateria durava muito. Então, também fez muito sucesso e foi relançado. Dá uma olhadinha lá, você vai ver, vai reencontrar em vários relógios clássicos. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas funcionalidades dele. Eu não vou mostrar tudo. Então, o que a gente observa aqui? Ele está marcando, como a gente falou, 11h54 e 51 segundos de um domingo, Sam, dia 18 de 2. E veja aqui, no mapinha, ele marca qual é a área do globo que tem o fuso horário onde ele está marcando isso. Por quê? Porque ele pode ver o horário mundial. Aqui em cima, que parece um radarzinho, ele mostra também, nesse momento aqui, nessa função, ele mostra esse relógio em forma analógica. Então, ele está marcando lá, veja um ponteiro grande e um pequeno marcando 11h55. E existe aqui um pontinho que seria um ponteiro de segundos andando, né? Muito bacana. Bom, de cara, o que a gente pode fazer? Eu clicando aqui no ajuste, ele mostra, por exemplo, que eu estou no rio. Fuso horário do rio, que é a cidade brasileira que eles colocaram aí, né? Mas aqui, eu posso mudar também. Eu tenho um modo, por exemplo, aqui, onde ele vai me mostrar os diversos fusos, o alarme. Aqui eu posso colocar os alarmes, o timer, o stopwatch. O timer eu posso colocar a contagem regressiva, stopwatch é cronômetro. E aqui, a parte de fusos horários, né? Se eu clicar aqui, olha, eu tenho Nova York. Veja que ele muda no mapa lá. Tem o Londres, então agora em Londres são 14 horas 56 minutos e 10 segundos. Tenho aqui Paris, e ele mostra do lado aqui qual que é a zona, né? Olha, Nova York e tal. Mas eu consigo também olhar outras zonas, não são só essas não. Sidney, na Austrália. Tenho aqui, nossa, aqui seria 9, não tenho ideia de que cidade que é, né? Então ele vai colocar as ilhas Papoa lá, olha, Anchorage. Ele tem todas as cidades, ó. Láx, que é Los Angeles. E ele mostra aqui vários fusos horários, ó. Olha só, México, Chile, Nova York de novo. Esse eu não sei o que é. Aqui pela sigla a gente precisa pesquisar pra saber que cidade é. Mas vejam quantas cidades ele tem. E ele foi configurado aqui pra gente no Rio, né? Como é que eu configuro hora e tudo mais nele? Eu vou no ajuste seguro. E ele começa a piscar. Olha, ele tá piscando, por exemplo, segundos. Aí eu vou aqui no modo, ó. Eu vou trocando por esses dois botões e no modo eu vou mudando. Eu posso colocar horário de verão ou não. Tá desligado. Posso mudar o fuso horário. A hora principal. O minuto. Enfim, eu tenho aqui toda a possibilidade de configurar o ano, o mês, o dia. Terminando de ajustar, eu clico novamente em ajuste e ele para. Então, pra ajustar é muito simples, né? Eu vou segurar o botão de ajuste até que comece a piscar e vai na sequência. Segundo, minuto, hora, ano, o mês, o dia. E eu troco aqui. Consigo ver, então, os outros fuso horários. Então, em qualquer momento, eu posso vir aqui, por exemplo, e saber que em Nova Iorque são 9 horas 58 minutos 32 segundos. Em Londres, ele deixa aqui as principais capitais, né? Paris e Rio. E eu posso ver os outros fuso horários clicando aqui na parte de ajuste também. Muito bacana. Muito legal. Os alarmes, quando eu seto os alarmes, ele mostra se o alarme está ligado ou desligado aqui nesse quadrinho aqui em cima, né? E ele pode ter cinco alarmes diferentes. Muito bacana. Só pra gente ter uma ideia das funções dele, eu vou colocar aqui o índice do manual, né? O manual tem vários idiomas, por isso que ele é grande assim, apesar que ele tem todas as funcionalidades. Por isso que ele também, né, explica o tamanho dele. E eu tenho aqui no manual o idioma português. Eu deixei até marcadinho aqui. Então, ele já dá de cara aqui algumas informações, né? De como que eu vou usar. Ele codifica os botões aqui em A, B, C e D pra que ele possa dar as instruções. E olha só, ele tem indicação de hora, na hora mundial, a gente mostrou, despertadores, que são os alarmes, o timer, o cronômetro. O timer é contagem regressiva, o cronômetro ele é pra frente. E aqui é umas especificações do relógio e a questão aqui de manutenção dele, né? Então, olha as funcionalidades aqui. Olha que bacana esse manual, como ele é completo. Então, ele vai ter aqui, olha, pra alternar horas, no modo de dedicação de horas, pra versão de hora normal, horário de verão e hora normal. Pra acender a iluminação, usar códigos de cidade, entrar a hora de um a outro código de cidade, mudar a cidade da hora local, né? Para testar o alarme, ativar e desativar o despertador, marcação de horas, configurar o timer, pra usar o timer, cronômetro a tempos. Ativar e desativar o modo de operação, o som de operação dos botões, também pode mudar. Desativar a exibição automática. E tudo ilustradinho, né? Ele mostra, passo a passo, que botões você tem que clicar pra fazer tudo. Por isso, um manual muito completo. Ah, e legal, né? Você sabendo, né? Você precisa guardar esse número. Comprando esse relógio, guarda esse número. 3198-3299. Por quê? Você pode, a qualquer momento, na internet, consultar o PDF desse manual. Impressionante como tem informação disponível, né? Então, ah, putz, eu preciso fazer um negócio do relógio. Não lembro, e o manual tá em casa. Né? Você entra na internet, você consulta o manual online. Bom, gente, esse aqui, então, é o famoso Cássio Royale. Espero, então, que a gente tenha conseguido, nesse vídeo, dar uma ideia pra você do que ele faz, de por que que ele tem esse nome, por que que ele é considerado um clássico, porque muita gente gosta muito desse relógio. E agora ele tá, de novo, acessível, disponível, pra você comprar. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link pra compra desse modelo relançado. Você não vai comprar um modelo antigo, é um modelo novo. Ele foi relançado, igualzinho o original, né? Então, fique ligado aí também no nosso canal, que nós vamos trazer, em breve, o Cássio Databank, também outro desses clássicos. Lá na descrição você encontra o link pra ele, e encontra o link pra outros relógios dessa Cássio Collection. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa aqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.